Como morou-se esta semana o Dia de África, uma efeméride instituída em 1963, quando líderes dos Estados independentes e representantes de movimentos de libertação reuniram-se em Addis Abeba, Etiópia, para formar uma frente unida na luta pela libertação do continente, nascendo assim, a 25 de maio, a Organização de Unidade Africana, transformada mais tarde em União Africana. Várias foram as atividades realizadas em todo o país para assinarar a efeméride, atividades que focaram sobretudo nas questões da integração regional e nos desafios do continente perante a pandemia de Covid-19. Instituído há 58 anos, o Dia de África foi celebrado sob o signo da pandemia. Aliás, o lema deste ano foi segurança sanitária no contexto da Covid-19. Mas, ao contrário do que se esperava e apesar das fragilidades sanitárias do continente, o número de óbitos por Covid-19 está abaixo do registrado na Europa e América, por exemplo. Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, dos mais de 3,5 milhões de mortos por Covid-19 oficialmente registados a nível mundial, 130 mil ocorreram em África, que contabiliza até o momento 4,8 milhões de infectados por Sars-CoV-2 no universo de 170 milhões de casos a nível mundial. Facto que alguns investigadores justificam com a experiência que o continente sempre teve em lidar com epidemias, como ébola, malária, que a semelhança da Covid-19 também requerem isolamento das pessoas. Isto sem contar com a facilidade que alguns países, como o Senegal, por exemplo, têm em realizar testes rápidos de despistas da doença, como contou o investigador Odair Varela à Infopress. Não obstante as estatísticas, ficaram assentes nas diversas conferências, palestras e workshops realizados por ocasião do Dia da África, os esforços que a União Africana e os países-membros têm que empreender para debelar a pandemia da Covid-19 e relançar o desenvolvimento econômico e social que o continente vinha registrando antes da crise. O reforço da industrialização e a interligação das economias são apontados como principais desafios do continente e a criação do Acordo de Comércio Livre em África já em vigor e do qual Cabo Verde, assinatário, preconiza este propósito, ter uma economia de escala continental para aproveitar o mercado interno, já que, segundo o investigador Odair Varela, a média das trocas internas em África situa-se à volta dos 10% a 14% e, se o acordo for bem implementado, poderá chegar aos 45% a 50%. Para além de liberalizar o comércio no continente, o acordo tem também como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos. A nível político, a aposta cada vez mais na renovação das lideranças comprometidas com as populações e não com a perpetuação no poder é um desafio. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse na ocasião que só com o trabalho e um compromisso de honra entre as lideranças africanas será possível concretizar a Agenda 2063 e alcançar a África dos nossos sonhos. Cabo Verde aderiu à Organização da Unidade Africana e posterior União Africana desde a sua independência e, apesar de tudo o que já foi feito até agora, persistem alguns constrangimentos à sua plena integração regional e alinhamento das suas políticas com as da Organização Continental.